O que é essa coisa? É a N? Vamos. Joe, são eles! Sam! Graças a Deus! Temos que continuar correndo! Porta, ali! Sam! Corra! Eles são muitos! Ellie, se afaste da porta! Talvez se empurrarmos juntos? Sam! Ele entrou rastejando! Ele o quê? Sam, o que você está fazendo? Tirando a gente daqui! Bom, então corra! Ok, vamos! Todo mundo para cima! Vamos lá! Tá enferrada! Me dá um empurrão! Eu posso passar por essa janela! Abra pelo outro lado! Rápido! Ei, vamos, Sam! Você não vai ficar aqui! E você? Eu vou ficar bem! Vamos! Vai! Se prepara! Droga! Agora se virou! Agora se virou! Oh, sim! Conseguimos! Vamos! 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 Ar fresco! Nossa! Olha isso! Droga! Você está brincando comigo! Obrigado pelo aviso, rapazes! Onde está a torre? Estamos perto! Vamos! Vamos! Ei! Como você está, Carinha? Essa foi por pouco, hein? É! Não foi o nosso melhor momento, mas... Conseguimos! Sim! Ei! Olha só isso! O que eu disse, hein? Vamos dar um jeito de chegar lá! E você? Como é que você está? Negócios como sempre! Não! 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 Obrigado.